Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero estar ensinando a vocês a como fazer uma costela assada no forno, uma costela bem fácil de se fazer, tá bom? Aqui eu tenho uma peça de costela, pesou 2,1kg, tá vendo? É uma costela mais magra, não é uma costela muito gorda, ela tem um pouquinho de gordura, mas não tem tanta. Eu pedi para o açougueiro dividir ela, porque não ia cober na minha assadeira. Aqui eu vou colocar os ingredientes no meu liquidificador, vocês vão ver como são ingredientes que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, tá bom? Que vai dar um sabor maravilhoso. Então se você já está gostando dessa receita, clique no botão gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Ajude o canal a crescer, tá bom? Aqui eu coloquei uma folhinha de louro, um tomate médio, tá? Você só corta dessa maneira assim para colocar no liquidificador. Uma cebola pequena. Cinco dentes de alho. Aqui, gente, é uma sugestão de ingredientes, tá? E um pouquinho de salsinha, tá? Aqui é uma sugestão. Se tiver alguns ingredientes que vocês não gostam, vocês podem estar tirando, tá? E acrescentando aqueles que vocês quiserem. E aqui eu coloquei uma colher cheia de sopa de sal, tá bom? Coloquei um pouquinho de pimenta calabresa a gosto, porque a gente gosta de pimenta aqui. E a pimenta também ajuda a emagrecer. Aqui, ó, eu coloquei meio copo tipo requeijão de vinagre de maçã e completei o copo com um pouco de água, tá? E eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Agora eu vou bater todos esses ingredientes para a gente estar colocando na nossa carne. Tá bom? Aqui já está batido. Fica assim, gente, ó. Lembrando que isso é uma sugestão de ingrediente. Se você quiser fazer ingredientes do seu gosto, pode fazer sem problema. Aqui, ó, eu vou colocar na minha carne os ingredientes. O bom mesmo, gente, é você estar fazendo isso, temperando e deixando de um dia para o outro, tá? Deixe de um dia para o outro que pega bem o tempero na sua carne e vai ficar mais gostoso. Ou pelo menos deixe aí uma hora ou umas duas, três horas marinando. Aqui, estou fazendo na hora. Eu vou virar a minha carne aqui para pegar o tempero. Aqui é o seguinte, gente. Se eu tivesse temperado de um dia para o outro, tivesse já pegado bem o tempero na minha carne, eu ia deixar o osso para baixo, que é o correto. Como eu temperei agora, estou colocando agora, eu tenho medo de não pegar o tempero na carne, eu vou deixar o osso para cima, eu vou deixar a carne para baixo. Para quê? Para o tempero do fundo que está na assadeira pegar na minha carne. Se eu tivesse temperado uma noite antes ou umas três horas antes, aí eu deixaria o osso para baixo. Fica essa dica então, tá? E muito cuidado agora com o que eu vou passar para vocês para não deixar a sua carne queimar, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou cobrir a minha assadeira aqui com papel alumínio. Eu vou estar cobrindo a minha assadeira com papel alumínio. E vou deixar mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia em fogo alto. O nosso forno já é um forno, já está pré-aquecido. O fogo alto é um forno pequeno. A gente vai colocar o papel alumínio aqui com o brilhoso para o lado de dentro, o fosso para o lado de fora, tá? E a gente vai deixar entre uma hora, uma hora e meia com esse papel alumínio, tá? Depois o que a gente vai fazer? Aí você vai abrir o seu forno, você tira o papel alumínio e vê se a sua carne não está queimando, tá? Se não secou esses temperos, tá? Se você perceber que está secando o tempero, você coloca um pouquinho d'água, tá bom? O nosso a gente acabou colocando um pouquinho d'água porque já tinha secado. E aí, gente, depois de dar uma hora e meia, depois que você tirou o seu papel alumínio, aí você vira, a gente virou, deixou o osso para baixo. Eu não gravei porque eu achei que não tinha necessidade. Aí você deixa o seu osso para baixo, aí você vai deixar aí umas 3 a 4 horas, tá bom? Aí você vai percebendo se é com o garfo, se a sua carne já, a textura da carne já está mole, se o garfo já está penetrando bem dentro da carne. E quando a carne estiver bom, quando a carne estiver mole, é só você tirar e cortar, tá bom? Aqui a nossa carne já está pronta. Veja, como eu disse lá, eu virei o osso, tá? Virei a carne, deixei o osso para baixo. Ela ficou douradinha assim. Agora eu vou cortar aqui para vocês estarem vendo, para vocês estarem percebendo. Perceba aqui que teve um pedaço que os ossos até se soltaram da carne, porque estava molinha. Veja que delícia que ficou. Olha só que maravilha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e ajude o canal a crescer. compartilhe com pelo menos um amigo. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.